Em Pernambuco, dando sequência à programação da Jornada das Águas, foi entregue o Ramal do Agreste, a maior infraestrutura hídrica do Estado. O investimento do governo foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Também foi inaugurada no Estado a captação definitiva do Ramal de Sertânia. Seu Zezinho trabalha há 60 anos nessas terras que sempre enfrentaram a falta d'água. Mas agora, com as águas do Rio São Francisco passando bem perto da casa dele, a expectativa é outra. Esse solo aqui, o que plantar dá, tendo água. E mais água boa que essa do Rio São Francisco. O Ramal do Agreste está pronto. São mais de 70 quilômetros de extensão cruzando os municípios pernambucanos de Sertânia e Arco Verde, com uma vazão de mais de 8 mil litros de água por segundo. Essas águas vão favorecer mais de 2 milhões de pessoas em 68 municípios do Estado que sofrem com a escassez de água. A água é vida. É a água que permite o tratamento do esgoto, que é a maior tragédia que esse país tem do ponto de vista ambiental. 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. Também nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a captação definitiva do Ramal de Sertânia, na barragem de Campos, que abastecerá cerca de 20 municípios em Pernambuco e 8 na Paraíba.